A Paz do Senhor Jesus Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical do Centro Evangelístico Internacional em Caraí Queremos desejar a todos um feliz ano novo abençoado na presença do Senhor e não há nada melhor para começar um ano do que estudar e conhecer melhor a Palavra de Deus e o Deus da Palavra Então, saudamos a sua disposição em estar aqui ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração por meio desta aula E estamos começando um novo trimestre novo ano, novo trimestre, novo tema mas a vontade de prosseguir em conhecer a Deus permanece intensa E nós queremos te convidar a caminhar conosco essa jornada em aprofundamento da Bíblia neste trimestre, num tema maravilhoso Olha que lindo! Nós vamos estudar neste trimestre A Viva a Tua Obra O Chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus A nossa revista de Escola Bíblica Dominical Ela vai tratar durante três meses sobre o tema de avivamento E você é convidado a estar conosco nessa revista Nós vamos fazer um percurso dentro das Escrituras sobre o avivamento e depois um percurso histórico a partir do desenrolar da vida da Igreja E por fim vamos terminar refletindo sobre o que significa esse avivamento para os dias atuais para a contemporaneidade e para o futuro da Igreja nosso e da humanidade Então vem estar conosco Então nas lições aqui de 1 ao 7 da lição 1 à lição 7 nós vamos trabalhar sobre a questão do avivamento na Bíblia Então nós veremos avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento entendendo como era o ministério de Jesus e como se dava o avivamento no ministério de Jesus o avivamento na vida da Igreja que se iniciou após o Pentecostes o avivamento no ministério dos líderes dessa Igreja usando a figura de Pedro e o exemplo de Pedro e terminaremos com o Marco na história da Igreja Primitiva que foi Estevam e vamos estudar um pouquinho a diferença que faz pessoas comprometidas com o Deus da Bíblia e como que elas podem provocar um grande avivamento Então para mim e para você será um tempo de crescimento um tempo de fortalecimento espiritual e um tempo de renovar a fé e a esperança nesse Deus poderoso mas também um tempo de mobilização para que nós possamos entender essa história que está registrada nas Sagradas Escrituras e olhar também para o crescimento e desenvolvimento da Igreja e nós vamos fazer isso nas lições 8 e 9 que vamos falar um pouquinho sobre esse avivamento espiritual ao longo da história da Igreja e no nosso país no Brasil como se deram os momentos os períodos os movimentos e as oportunidades de avivamento e por fim para fechar um pouco o nosso trimestre nós vamos trabalhar a diferença que isso faz hoje para você e para mim o avivamento na nossa vida na vida pessoal o avivamento e a missão da Igreja o papel da Igreja no mundo hoje e vivendo no Espírito e o clamor para que Deus venha avivar a obra começando por você e por mim então você é muito bem-vindo vem estar conosco e aprender um pouco mais da Palavra de Deus eu te convido a abrir a sua Bíblia nós vamos estar trabalhando dois blocos de textos na leitura bíblica em classe um está no segundo livro de Crônicas no Antigo Testamento e o outro está no livro de Ageu um profeta considerado profeta menor não menor por tamanho nem por importância de obra mas simplesmente por volume do que ele deixou escrito não menor por importância ou por relevância da sua obra mas sim menor por uma questão pragmática de tamanho de mensagens escritas que ele deixou então nós vamos estudar esses dois momentos da história de Israel e o que significa esse avivamento durante esse período e eu te convido então a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas 2 livro de Crônicas capítulo 7 do versículo 12 ao versículo 15 e já marque na sua Bíblia o livro de Ageu capítulo 2 do versículo 5 ao 9 segundo Crônicas capítulo 7 versículo 12 ao 15 nos diz e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe ouvido oração escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício se eu cerrar os céus e não houver chuva ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a peste entre o meu povo e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra agora pois estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração deste lugar glória a Deus uma passagem de Salomão orando a Deus e consagrando o templo recém construído e Deus respondendo a oração de uma forma poderosa e falando sobre a aliança e o relacionamento dele com o povo profeta Ageu capítulo 2 versículo 5 ao versículo 9 assim nos diz a palavra de Deus segundo a palavra que consertei convosco quando saístes do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós não temais porque assim diz o Senhor dos Exércitos ainda uma vez daqui a pouco e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca e farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória diz o Senhor dos Exércitos minha é a prata e meu é o ouro diz o Senhor dos Exércitos a glória desta última casa será maior do que a da primeira diz o Senhor dos Exércitos e neste lugar darei a paz diz o Senhor dos Exércitos então era um momento de crise de restauração do reino e Deus está trazendo uma palavra de provisão e de restauração da glória e é muito interessante porque a verdade bíblica desta lição vai falar humilhar-se diante de Deus buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual então esta lição primeira vai tratar do conceito de avivamento espiritual e a primeira pergunta é nós precisamos de um avivamento espiritual o que é um avivamento espiritual o que é isso o que significa exatamente e nós vamos estudar o que significa um avivamento espiritual então avivar em primeiro lugar é tornar a vida devolver a vida tornar novamente vivo então significa que há uma situação de morte há uma situação de falta ausência de vida então a primeira característica que mostra a necessidade de um avivamento é exatamente a falta de vida e o que significa dado que estamos tratando de avivamento espiritual é falta de vida espiritual e o que seria essa falta de vida espiritual ela pode ser caracterizada como uma apatia um desânimo ou uma letargia o que é letargia então existe uma diferença entre aquele que está literalmente morto e aquele que está em situação similar ao morto o morto não tem funções vitais não tem funcionamento do organismo ele está literalmente sem vida mas há aqueles que estão figurativamente sem vida mas como assim letargia eu vou ler pra você a definição aqui é a perda temporária ou completa da sensibilidade e do movimento levando a pessoa a um estado mórbido o que é um estado mórbido? é um estado de profunda e prolongada inconsciência semelhante a um sono profundo do qual a pessoa pode ser despertada mas ao qual retorna logo a seguir então a pessoa parece que está morta ela está sem movimento sem reação sem sensibilidade a nada você chama você catuca você sacode você dá um saculejo e ela permanece da maneira como está às vezes até desperta um pouquinho mas volta a situação de inanição então significa um estado de cansaço que envolve diminuição da energia diminuição da capacidade mental diminuição da motivação então há um desânimo falta de ânimo falta de vontade então é uma incapacidade de reagir e de expressar emoções uma apatia uma inércia um desinteresse então letargia espiritual ela é uma insensibilidade de uma pessoa diante das coisas espirituais ou seja a sua inércia comodismo e indiferença ao verdadeiro sentido da fé então nós falamos que é um estado similar à morte espiritual porque apesar da pessoa não estar morta literalmente e muitas vezes até ter aceitado Jesus e ter uma vida com Deus essa vida não está viva ela está ressecada ela está encolhida ela está minguada ela está enrugada ela está paralisada sem movimento sem sensibilidade a pessoa não reage mais então é uma fé estéreo e nós não somos chamados a ter uma fé estéreo nós somos chamados a ter uma fé viva e olha só que lindo avivamento espiritual é exatamente a quebra dessa inércia a quebra desse desânimo a quebra dessa apatia dessa falta de sensibilidade a apatia espiritual é exatamente a quebra dessa dificuldade em reagir aos estímulos para as coisas espirituais então avivamento significa voltar a reagir às coisas espirituais e aí a gente vai trazer um versículo muito conhecido que está no livro de Apocalipse capítulo 3 versículo 20 que é uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo a igreja dele era uma igreja que tinha aceitado Jesus Cristo como único Senhor e Salvador tinha sido batizada nas águas mas que estava precisando de um renovo espiritual e Jesus diz de uma forma muito clara eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo então Jesus está falando que mesmo pessoas que se dizem cristãs por vezes passam por situação de apatia espiritual e que ele está próximo ele não está distante ele está pertinho e ele quer restaurar a comunhão sear aqui é se alimentar junto e ele ainda diz eu searei com ele e ele comigo então é um movimento de duplo sentido dupla direção é da pessoa para com Deus e de Deus para com a pessoa e Jesus está dizendo que ele quer fazer esse movimento e é necessário que a pessoa tome uma atitude e reaja porque aí o mais ele vai fazer quando você abre a porta da sua vida para o avivamento Jesus Cristo entra na pessoa do Espírito Santo e faz um grande mover e esse mover é para a comunhão então o avivamento espiritual é um retorno ao verdadeiro sentido da fé é voltar a ser sensível a Deus lembra letargia falta de sensibilidade falta de reação a pessoa já não se sente mais estimulada nem esboça nenhum tipo de sentimento quando é provocada o avivamento é voltar a ser sensível ao Espírito Santo é voltar a ser sensível às coisas espirituais é voltar a abrir os ouvidos e os olhos para aquilo que Deus quer falar e que Deus quer comunicar e aquilo que Deus está fazendo então é voltar a colocar Deus no seu devido lugar e o lugar dele é um lugar de honra é um lugar de senhorio mas também é um lugar de intimidade e comunhão é a coisa linda desse nosso Deus que ele é transcendente ele é maior do que tudo ele é maior do que os céus do que o universo ele é maior tudo é criação dele e ele é o único criador ele é incomparável onipotente onisciente onipresente não há nada que possa conter a Deus mas ao mesmo tempo ele é imanente ele está aqui ele está aqui agora ele é Emmanuel Deus conosco ele é Jeová chamado Deus presente está Deus está aqui e ele quer ter comunhão conosco eis que estou à porta e bato se nós abrirmos ele entrará e restaurará a comunhão conosco e restaurar a comunhão é colocar Deus de volta no lugar de senhorio mas é também trazer de volta aquilo que agrada a Deus e ser sensível aquilo que realmente alegra o coração de Deus e o que agrada a Deus é quando nós damos o devido valor à sua palavra à Bíblia então dar valor à Bíblia é algo fantástico porque é algo de Deus para as nossas vidas e Deus se alegra quando a gente dá valor àquilo que ele deixou para nós a gente fica feliz quando a gente dá um presente para alguém e vê a pessoa usando aquilo e vê que aquilo foi útil para a pessoa isso alega o nosso coração mas entristece nosso coração quando a gente faz um sacrifício dá um presente para alguém e a pessoa pega aquele presente e joga fora desdenha quebra joga de lado não dá nenhum valor isso entristece nosso coração o maior presente para a humanidade foi o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo e a Bíblia diz que ele é a palavra no início era a palavra a palavra estava com Deus e a palavra é Deus e ele nos deixou como legado esta palavra inspirada pelo próprio Deus através do Espírito Santo e que trouxe para nós a revelação desse Deus maravilhoso então o segundo maior presente para a humanidade é a palavra escrita o maior presente é a palavra encarnada Jesus Cristo o segundo maior presente é a palavra escrita não tem como eu ter uma relação com a palavra encarnada se eu não tiver relação com a palavra escrita não tem como eu receber a vida da palavra encarnada se eu não receber a vida da palavra escrita não tem como eu dizer que eu tenho comunhão intimidade conheço a palavra encarnada se eu não tenho comunhão se eu não tenho intimidade e se eu não conheço a palavra escrita Então o avivamento é colocar Deus no seu devido lugar, e colocar Deus no seu devido lugar é voltar a ouvi-lo através da sua palavra escrita, que é a Bíblia, e cumprir o mandamento, que é amar a ele acima de todas as coisas, amando a palavra dele e colocando a palavra dele em prática, porque quem ama a Deus, obedece, e obedecer significa colocar essa palavra em prática, e não há como colocar essa palavra em prática sem amar o próximo. Jesus falou que o resumo de tudo que está escrito aqui é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa emoção, com toda a nossa energia, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso vigor, com toda a nossa vitalidade, amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar o próximo, como a nós mesmos. Então se eu amo a Deus, eu tenho que amar o próximo, porque eu não consigo amar aquilo que eu não vejo, se eu não consigo amar aquilo que eu vejo, e o que eu vejo é a Bíblia e aquilo que Deus criou, que é o meu próximo. Então ame a Deus, e ame ao próximo, e receba a vida que vem da parte de Deus. E é interessante, porque a Bíblia fala sobre a condição de morte espiritual, de frieza, de apatia, de letargia espiritual, e aquilo que Deus quer fazer, que é uma restauração da vida e do relacionamento com ele. Então, morte e vida. O que que faz sair da posição de morte e entrar na posição de vida? Qual é a pré-condição para o avivamento? A restauração da vida é a consequência, mas qual seria a causa? E a causa está posta muito bem em Marcos capítulo 1, versículo 15. Se o avivamento é voltar à comunhão com Deus, e o maior presente de Deus para a humanidade é ele vir pessoalmente ter comunhão conosco, na pessoa do Emmanuel, do Deus encarnado, como é que foi essa chegada do Deus encarnado? O que que anteveio ao processo de avivamento? Foi exatamente o anúncio. E o anúncio se dava de uma forma muito característica, que era a pregação de João Batista, aquele que veio preparar o caminho para a vida que iria se manifestar. E Jesus Cristo é a vida. E ele vai dizer o seguinte, Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então a palavra de preparação para a vida, do retorno da vida, do retorno da comunhão com Deus é, se arrependam e creiam na Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Arrependam-se e creiam na Bíblia. Essa é a pré-condição para o avivamento. E Jesus vai confirmar isso durante o seu ministério, e isso está confirmado nos Evangelhos e no livro de Atos, Quando Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Qual a mensagem que o Espírito Santo confirma? Vamos ler em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 2, versículo 38. Aqueles que estavam ouvindo essa palavra de pregação fizeram a mesma pergunta que talvez vocês estejam se fazendo. Mas o que eu faço agora para sair da morte para a vida? E Pedro, usado pelo Espírito Santo, responde. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia. Deus confirmando a mensagem. Para ter avivamento é necessário sair da morte. E para sair da morte é necessário se arrepender. E aí você pode estar se perguntando, mas o que significa arrependimento? O que é isso? Que palavra é essa? E arrependimento é um pesar, uma lamentação pelo mal cometido. Lamentar ou ter pena por ter feito alguma coisa, ou ter dito alguma coisa, mas também se sentir mal por ter deixado de fazer alguma coisa, ou deixado de dizer alguma coisa. Então quando a gente comete algo ruim, a gente fica triste. Mas quando a gente deixa de fazer algo bom, a gente também fica triste. Porque a Bíblia diz que peca, quem sabe fazer o bem não faz. Então é um sentimento de rejeição sincera por parte do pecador ao seu comportamento pregresso. E que resulta na intenção de um retorno contrito à lei moral. Então a primeira coisa do arrependido é que ele reconhece que o que ele fez, que o que ele falou, que o que ele deixou de fazer, ou ele deixou de falar, é algo ruim, é algo mal, é um pecado. Então ele se coloca na posição de alguém que cometeu pecado e se arrepende. Ou seja, rejeita sinceramente aquele comportamento ativo ou passivo e resolve mudar. Então o arrependimento é mudança. É reconhecimento do erro e mudança. E a palavra muito usada, a tradução muito usada, é errar o alvo. Só que o pecado na Bíblia, ele vai muito além dessa concepção de errar o alvo. Não é só, ops, errei. Não, é um sentimento muito sincero, interior, de reconhecimento de que é pecador e que aquilo que fez foi ruim. Não era só um erro, era algo mal e que precisa ser refeito. Precisa ser mudado, precisa ser abandonado. E a palavra do Novo Testamento, que fala sobre mudança, é exatamente metanoia, que significa mudar a mente, mudar a perspectiva, mudar a forma como eu vejo. Então o avivamento é mudar a forma como eu vejo o meu comportamento e as minhas atitudes. É olhar para mim, não mais com os meus olhos, mas olhar para mim com os olhos de Deus. Mas como é que eu faço para olhar para mim com os olhos de Deus? Estudando a Bíblia. Quando eu estudo a Bíblia, eu tenho posicionamento, parecer de Deus sobre as coisas. E quando eu aplico esse estudo à minha vida, eu estou aplicando o parecer de Deus, a posição de Deus, às minhas atitudes, aos meus comportamentos, às minhas escolhas. Então eu estou aplicando o padrão divino à minha vida. E esse aplicar o padrão divino é exatamente mudança de mente. Eu deixo de ter uma mente que aplica o padrão comum, hoje, secular, que está rolando aí, que as pessoas aplicam, e passo a aplicar aquilo que Deus aplica. Então eu saio de uma situação de comodismo, de inércia, de pensar como todo mundo pensa, para uma situação ativa de pensar como Cristo pensa. E a mente de Cristo está registrada na palavra de Deus. E essa palavra de Deus, quando eu absorvo, quando eu entendo, quando eu raciocino, quando eu interpreto ela de acordo com ela mesma, e aplico ela na minha vida, eu estou, então, manifestando a mente de Cristo, e estou passando a ter uma nova atitude diante da vida. Não mais como o mundo tem, não mais como essa era secular tem, mas conforme os padrões de Deus. Então arrependimento é um estado de profunda tristeza pelo pecado. Mas não fica só no sentimento. E é muito importante isso. Tem muita gente que sente culpa, que sente remorso, que fica triste, fica chateado, fica até deprimido por causa de um erro cometido. Arrependimento não é isso. Arrependimento não é um sentimento que se esgota em si mesmo. Arrependimento é um sentimento que produz diferença. É uma tristeza que produz mudança de vida. Então arrependimento, sim, envolve sentimentos. Envolve um profundo pesar por aquilo de errado que se fez. Mas também implica em mudança de comportamento. Não é ficar chorando pelo leite derramado. É se levantar e enxugar o leite e arrumar outro. Mas o leite correto, uma vasilha correta, e evitar que ele volte a ser derramado. Então envolve o abandono do pecado. Não só a tristeza pelo pecado. Envolve largar o pecado, abrir mão do pecado, se desvencilhar do pecado, desatar a sua relação com o pecado. E voltar-se para Deus em contrição. Contrição. E a lição vai falar que entendendo isso, que avivamento é deixar essa vida errada, ou a vida que não acerta o alvo, para ter uma vida que seja conforme os padrões de Deus, o avivamento é se deixar reconduzir a Deus e voltar-se para Deus, ele vai falar sobre crise. Então o tópico 2 vai falar sobre as condições para o avivamento espiritual. A pré-condição é o arrependimento. E vai dizer que muitas vezes as situações na nossa vida, elas provocam uma crise por causa de uma atitude errada que a gente tomou. Por causa de um pecado, a gente entra numa situação de crise. E o que fazer durante a crise? Se voltar para o Criador da sua alma, para o seu Redentor. E olha o que está escrito em 2 Cronicas 7,14, que nós lemos aqui, foi o texto introdutório, o texto base. Deus diz o seguinte para Salomão, Se, presta bem atenção, que é uma partícula condicional, Se, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, abandonar os seus pecados, e orar a mim, e me buscar, Se, então, daí, como consequência, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e farei o país progredir de novo. É uma tradução na linguagem de hoje. Mas olha que riqueza. Há uma enfermidade, que ela não é física, ela é econômica, ela é social, ela é política, ela é moral, ela é ética. E essa enfermidade, econômica, social, política, moral, ética, ela começa com uma enfermidade espiritual. E essa enfermidade espiritual tem que ser sarada, tem que ser removida, para que então haja cura, para que seja sarada, a nação, do ponto de vista econômico, social, político, moral e ético. Então, a cura para a nação, não vem como resposta, a alguma política pública, simplesmente, mas ela vem, quando o povo se volta para Deus. E aqui está falando, se isso acontecer, então, Deus vai reagir. Se as pessoas agirem da forma como Deus está ordenando, então, Deus vai trabalhar dessa forma. Então, está dizendo, Deus está falando, se vocês fizerem a parte de vocês, eu vou fazer a minha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então, não adianta dizer que é crente, que é cristão, que crê em Deus, tem que mostrar isso nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Tem que mostrar isso com a sua vida, as suas escolhas, elas refletem quem você realmente serve. Então, não adianta ter nome de crente, precisa ter uma atitude concreta de crente, que é seguir o padrão bíblico. E olha o que está falando, Deus falou, se aqueles que dizem que servem a mim, realmente se arrependerem, abandonarem aquilo que estão fazendo de errado, e orar a mim, e me buscar, então, eu vou reagir, eu vou dar atenção, eu vou intervir, eu vou liberar o perdão, e eu vou mudar as circunstâncias, então, a crise pode ser uma ótima oportunidade, de Deus trazer uma grande restauração. Entenda, mas nós precisamos fazer a nossa parte, e quando nós fazemos a nossa parte, Deus é fiel e justo, e ele faz a parte dele, porque ele é Deus que tem prazer em trazer vida, e Jesus Cristo deixou isso muito claro, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus disse, eu vim para trazer vida, e vida em abundância. E eu gosto muito de uma tradução que diz o seguinte, eu vim para trazer vida plena, a plenitude de vida está em Cristo, você que tem buscado plenitude de vida, e não tem encontrado satisfação nos deleites materiais, nos prazeres da carne, Jesus Cristo te diz, eu sou a alegria, vem estar comigo. E avivamento é sair de uma vida rota, quebrada, remendada, empurrada, de evento em evento, de prazer em prazer momentâneo, de coisas que são efêmeras, passageiras, que dão prazer naquele momento, mas depois acabam, para sair para uma vida plenamente satisfatória, abundantemente preenchedora, uma vida que consegue mantermos uma felicidade, que é perene, porque ela não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora, e isso é avivamento. Aleluia-se. E o segundo tópico vai dar um pouquinho o modus operandi desse avivamento. Então Deus falou, se se humilhar, então eu vou sarar. E aqui está dizendo que o arrependimento genuíno requer humilhação. Não existe arrependimento sem humilhação, porque o arrependimento é reconhecer que tomou atitude errada. E mudar, abrir mão da sua atitude, e passar a fazer aquilo que Deus diz que é certo. Isso significa se humilhar. O que é humilhar? Humilhar não é espizinhar, espanafrar, botar para baixo, no sentido negativo, e descaracterizador da palavra não. Humilhar significa submissão, abatimento, se autodiminuir, se rebaixar. no seguinte sentido, ferir o ego, o amor próprio, e a dignidade, abater o orgulho. A pessoa se acha, e ela vai deixar de se achar, para que Deus seja achado nela. Olha que coisa mais linda. Então é o ato ou efeito de se submeter a alguém superior. Então humilhação é o ato ou efeito de se submeter a alguém superior. Lembra que nós falamos que avivamento é voltar a colocar Deus no lugar dele? Então humilhação é quando eu digo, Deus, eu não sou o senhor da minha vida. Tu és senhor da minha vida. Assume o comando e me coloco na posição de servo, daquele que é comandado. E o mais importante, que quem comanda é o teu pai e aquele que te ama. E Deus diz, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz, para dar o fim que você deseja. Mas os pensamentos deles são muito maiores que os nossos pensamentos. E os caminhos deles às vezes são muito estranhos para a gente. Mas nós temos que nos humilhar e abrir mão da nossa capacidade de produzir resposta para a nossa própria vida. E deixar Deus nos direcionar em todas as coisas. Então humilhação é um ato de se submeter a Deus que é superior. E reconhecer que Deus é criador e nós somos criatura. Deus é pai, nós somos filhos. Deus é senhor, nós somos servos. e nos submeter à vontade dele. Então humilhação é um ato que resulta em obediência. E ele diz, se humilha, mas ora e busque a face de Deus. Não basta se humilhar, porque tem gente que tem complexo de inferioridade, um espírito de auto-comiseração, se auto-vitimiza. Ah, coitadinho de mim, ah, eu sou o pior da casa do meu pai, porque minha mãe nunca me amou, porque meu pai me batia muito. Nós sabemos que certos históricos de vida são muito difíceis e muito duros, mas Deus é capaz de reescrever a sua história. Não deixe o seu passado determinar o seu presente e muito menos limitar o seu futuro. Avivamento é também abrir mão de um legado pesado, difícil, árduo, produzido por familiares, por contextos de vida e até mesmo por nós próprios. Nós abrimos mão disso e nos submetemos à novidade de vida que Deus tem para nós. Deus tem uma vida nova. Deus tem novidade de vida para você e para mim. E avivamento é abrir mão das limitações e determinações do passado para que Deus possa construir um novo futuro por meio da mudança hoje. Tem gente presa ao passado, mas tem gente também presa ao futuro, esperando que alguma coisa venha a acontecer amanhã, mas hoje é o dia oportuno, hoje é o tempo do Senhor, hoje você precisa se despertar, se arrepender e fazer a sua parte. Tal como o filho pródigo que falou, poxa, eu estou aqui nessa crise toda, mas meu pai tem algo melhor para mim, então eu vou abandonar isso que é ruim, essas minhas escolhas erradas, vou me arrepender e vou voltar à casa do meu pai. E quando eu voltar à casa do meu pai, algo novo Deus fará por mim. E Deus fez algo novo muito melhor para ele, porque ele esperava uma coisa e Deus fez uma coisa muito maior. Entenda, quando a gente busca a presença, a face do Senhor, a comunhão com o Senhor, a vontade do Senhor, Deus age. Se nós buscarmos, então ele vai agir. E o tópico 2, subitem 3, vai falar exatamente sobre isso, orar e buscar a face do Senhor. E a gente vai trazer aqui dois versículos, o primeiro deles está no Salmo 27, versículo 8, que o salmista diz assim, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então há um suave sussurro do Espírito Santo dentro do coração dele dizendo, me busca, me busca, me busca. E ele se percebeu, ele se apercebeu que Deus estava convidando ele para uma intimidade maior. E sabe qual foi a resposta dele? Eu vou fazer aquilo que tu estás colocando no meu coração. Eu vou te buscar, Senhor. Vou buscar a tua presença. Vou buscar a sua presença. E olha o que a palavra buscar significa. Buscar é uma disposição, ou seja, um estado ativo, perseverante, ou seja, contínuo, de se encontrar com Deus. Aleluia! Avivamento é exatamente isso. Buscar a face do Senhor é uma disposição perseverante, contínua, de se encontrar com Deus. Eu não vou me acalmar, eu não vou desistir, eu não vou parar enquanto eu não ver a sua face. E tal como Jacó lutando com o anjo, eu não me contento com algo inferior. Eu preciso da tua presença. Como disse Moisés, se a tua presença não for comigo, eu não quero prosseguir. Eu quero ir contigo. E no Salmo 105, versículo 4, vai dizer o seguinte, busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Então há uma ordem. Busque a Deus e busque a capacidade de Deus intervir. Porque o poder de Deus é exatamente Deus intervindo nas situações naturais. Deus revertendo a ordem natural das coisas. E Deus fazendo algo que não era naturalmente para acontecer. É o poder de Deus se manifestando, o milagre acontecendo, Deus operando. E aqui está dizendo busque o Senhor, mas não busque a Deus como quem está contemplando algo que não é acessível. Busque a Deus como um Deus que se manifesta, como um Deus que intervém, como um Deus que opera. Busque a Deus que faz a diferença. E olha o que ele diz, a ordem é buscar a Deus, buscar o poder de Deus, mas, além disso, a ordem é buscar a presença do Senhor. Não é ouvir de longe, não é conhecer de ouvir falar, é os seus olhos verem a Deus. Aleluia-se. Ele diz, busque continuadamente, de forma perseverante, insistentemente, busque sem desanimar, sem desistir, sem dar trégua, busque até receber, busque até ter essa presença gloriosa de Deus que manifeste na sua vida. E não se apresse em sair da presença do Senhor, não se apresse em parar de orar, em parar de estudar, de ler a Bíblia, não se apresse, porque Deus tem coisas para fazer, momentos de comunhão e de intimidade que só recebem aqueles que perseveram até o fim. Agora, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, o temor do Senhor significa ter respeito por Deus e por aquilo que Deus diz que é verdade, que é correto. E é o tópico 2, subtópico 4, vai falar que isso significa conversão sincera dos pecados. Sair do pecado, abandonar o pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Mas é mais do que isso. Pecado é desvirtuar a palavra de Deus. Então, pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao caráter de Deus. Então, pecado não envolve só erro. Pecado envolve desrespeito, ofensa ao Senhorio de Deus. É uma agressão deliberada, é uma violação, uma desobediência que agride o amor de Deus. Então, o pecado é uma ruptura da relação com Deus. Essa ruptura pode ser momentânea e a gente se arrepende e retorna à comunhão com Deus por meio do arrependimento. Porque Deus diz que quando a gente se arrepende, busca a face dele e abandona o pecado, ele vem e perdoa os nossos pecados e restaura a nossa comunhão com ele. Agora, se nós formos reincidentes e continuarmos a pecar e fazer de novo e de novo e de novo, nós estaremos incorrendo em iniquidade, que é o pecado premeditado e contínuo, recorrente. E aí, trará problemas maiores para a vida. Mas ainda assim, a hora que o homem resolver parar, reconhecer o seu pecado e se voltar para Deus, Deus está de braços abertos para reconhecê-lo. Então, desvirtuar a palavra de Deus é tirar o poder, a virtude, o mérito da palavra de Deus. E toda vez que a gente diz que o que é certo é errado e o que é errado é certo, à luz das Sagradas Escrituras, nós estamos desvirtuando a Bíblia. e nós só colocamos o mérito que a Bíblia merece quando nós chamamos de certo aquilo que a Bíblia chama de certo e chamamos de errado aquilo que a Bíblia chama de errado. Não importa o senso comum, não importa a opinião da mídia, não importa o que as pessoas acham, o que importa é que o avivamento é dizer que é certo aquilo que Deus acha certo. E o avivamento é dizer que é errado aquilo que Deus diz que é errado. Então o ponto 2 subitem 5 vai dizer um caminho preparado. Então a crise ela pode ser um terreno fértil para o avivamento espiritual. Pode sim. O problema, as dificuldades econômicas, políticas, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades familiares, às vezes um problema de saúde, tudo isso pode ser um caminho fértil para o avivamento. Se, e aí nós vamos lembrar daquela palavrinha que Deus colocou lá, ser, e somente ser, aí ele vai falar os critérios. Nos humilharmos diante de Deus, buscarmos mais a face do Senhor em relação, decidimos firmemente confessar os nossos pecados e nos converter dos nossos maus caminhos. Ou seja, abandonar o erro e buscar aquilo que é certo. Então a crise, junto dessas quatro pré-condições, ela então provoca um avivamento espiritual. Sem isso, não tem avivamento espiritual, porque problema todo mundo passa. Então problema não é garantia de avivamento. A maneira como você e eu reagimos aos problemas, isso sim pode ser um caminho para o avivamento. E a maneira correta é agir voltando-nos para Deus. Então avivamento é nos voltar para a palavra de Deus reconhecendo que nela está a verdade. E aqui a lição agora no tópico 3 e no tópico 4 ela vai trazer no tópico 3 ela vai trazer então dois exemplos. O primeiro deles é a situação espiritual de Judá. Desobediência causou a advertência de Deus. Então o povo errou, o povo cometeu uma série de pecados e Deus vem avisando. Olha, vocês estão errando, a consequência virá. o povo não se consertou, veio a consequência, o povo foi derrotado, o tempo foi destruído, veio morte sobre o povo e aí Deus permitiu que o povo entrasse em cativeiro e na crise eles se humilharam diante de Deus, buscaram mais a face do Senhor em oração, decidiram firmemente confessar os pecados e se converteram nos seus mal caminhos. Aí Deus voltou e disse completou-se o tempo do arrependimento, do conserto, agora eu vou restaurar vocês. Deus trouxe o povo de volta para a terra e Deus chamou o povo para reconstruir a relação com ele. Se o avivamento é volta a ter relação com Deus, então aqui nós vemos uma crise em que o povo reage corretamente e volta então a ter comunhão com Deus. E quando volta a ter comunhão com Deus, Deus entra e sara a terra, sara a nação, ou seja, Deus entra e, conforme ele prometeu, ele sara a nação, ou faz o país progredir de novo, conforme 2 Cronicas 7,14. Olha que interessante, Deus faz o país progredir de novo. O país estava terra arrasada, literalmente, destruído, as casas queimadas, os muros eram pó, tudo queimado, e do monturo, ninguém achava que ia sair alguma coisa. mas o Deus Todo-Poderoso chama a existência aquilo que não existe como se já houvesse. E por meio do arrependimento do povo, o se vocês reagirem, se vocês fizerem o que é correto, então Deus vai agir. E por meio da obediência do povo, então Deus entrou com providência, onde não havia mais nada. Deus restaurou a nação. E Deus levantou homens para realizar a obra. Olha que coisa maravilhosa. Deus chamou Zorobabel, Deus chamou Esdras, Deus chamou Neemias, Deus chamou outros homens e mulheres, Deus levantou o povo e trouxe de volta a nação para o lugar dela e fez novamente a nação prosperar e reergueu o templo. E Deus trouxe uma promessa maravilhosa que ele disse não só eu vou reerguer politicamente, economicamente, socialmente, mas eu vou restaurar a comunhão de vocês comigo. Então Deus promete que o desejado nas nações, o Messias, aquele que todo mundo gostaria de ter consigo, ele virá novamente estar no meio do povo. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Olha que coisa maravilhosa. São os dois exemplos aqui. Primeiro deles, Deus constrói uma nação para si e aquela nação resolve edificar um templo físico. E Deus diz eu não moro em tempo físico, eu não quero ter comunhão com vocês limitadas, eu quero estar com vocês sempre. Mas eu recebo esse tempo que vocês estão falando e eles fizeram o tempo e Deus encheu o tempo de glória, como nós lemos aqui em 2 Cronicas capítulo 7. E esse encher de glória significava a presença de Deus estando naquele tempo. Deus confirmando a comunhão deles por meio da humilhação e do ato de consagração daquele povo. Então quando nós nos humilhamos e nos consagramos para Deus, Deus vem e enche a nossa vida. E aqui nós vemos que aquele tempo foi destruído por causa do erro do pecado, mas agora está sendo refeito porque Deus é fiel nas suas promessas e Deus está restaurando o tempo. E olha que coisa maravilhosa, porque às vezes a gente olha para a nossa vida e diz, não, mesmo se eu me arrepender não tem solução, não tem volta atrás. Deus não está preocupado com volta atrás. Deus tem novos tempos, coisas maravilhosas. e as pessoas disseram, não tem como. E a Bíblia diz que Deus usou pessoas, inclusive gente que não era do povo de Israel. Deus é capaz de usar gente que nem é cristã para refazer um propósito que ele tem na sua vida ou no meio do seu povo. E olha que coisa maravilhosa, Deus levanta um homem e muitos anos e décadas antes desse homem nascer, Deus já usa Isaías para profetizar sobre esse homem e chama o homem pelo nome de Ciro e eu vou capacitar a Ciro e Deus chama Ciro de meu ungido, ou seja, meu capacitado para fazer o reestabelecimento da nação. A nação vai voltar a existir, vai prosperar porque o povo vai se arrepender e vai buscar a minha face. E quando a gente busca a face do Senhor, Deus ouve e intervém e manifesta o seu poder. E olha que coisa maravilhosa, em Isaías capítulo 45, versículos 1 a 3, Deus fala para o povo que vai usar esse rei de uma outra nação, um rei persa, e ele virá e vai destruir aqueles que estão oprimindo Israel e vai libertar o povo e vai restaurar a nação. E ele diz que esse rei vai libertar Israel do cativeiro. Ciro foi um rei da Pérsia entre o ano 550 e 530 antes de Cristo. E ele veio e ele deu o edito e libertou o povo. E o livro de Eisdas começa no seu capítulo primeiro, nos versículos 2 e 3, dizendo que Ciro é esse libertador. E Ciro dizendo eu estou libertando e eu estou autorizando na posição de dirigente maior desse reino que o povo de Israel que está escravizado, oprimido, está servindo, disperso, volte para a sua terra e volte a edificar o reino de Israel e volte a adorar a Deus no seu templo, reconstruindo esse templo. Olha que coisa maravilhosa, um homem que não tinha nenhuma vinculação com esse povo, um homem que não era da religião de Israel, não servia ao Deus de Israel e diz eu agora estou colocando a minha assinatura, a minha chancela, naquele tempo era um anel real que ele pressionava sobre uma cera quente dando um seno real e ele estava selando a restauração de Israel que era o cumprimento das promessas de Deus e Deus foi fiel e Deus trouxe a provisão e Deus mandou autorização legal Deus trouxe o alvará de funcionamento e Deus trouxe material Deus trouxe suprimento confirmando a profecia de Ageu de que ele é o dono do ouro e da prata o povo estava numa miséria numa pindaíba horrorosa e estava dizendo não tem como reconstruir a casa de Deus porque nem a nossa casa está dando para manutenção direito e Deus diz que era para fazer a casa e o povo obedece e o povo começa a construir o tempo e eis das capítulo 6 versículo 16 a 22 diz que vem um grande avivamento porque quando o povo viu que aquela evidência física da comunhão com Deus estava de pé novamente porque o tempo é uma evidência física que simboliza a nossa comunhão com Deus e ali quando eles viram aquilo eles ficaram alegres e sacrificaram e festejaram e fizeram um grande banquete uma grande festa deram comida e se alegraram muito porque o avivamento traz alegria genuína e eles se alegraram não porque a situação deles tenha mudado radicalmente em termos de riquezas materiais mas sim porque a vida deles mudou radicalmente porque Deus voltou a estar no meio deles e a comunhão com Deus estava simbolizada ali no tempo e o tempo estava novamente de pé e a nossa comunhão com Deus hoje é simbolizada não por prédios e arquiteturas mas pelo tempo que você investe conhecendo a Bíblia e conversando com Deus o tempo que você investe estudando a Bíblia e orando e o tempo que você investe tendo comunhão com os santos e adorando a Deus no meio do povo de Deus esses são hoje os sinais concretos da sua comunhão com Deus então quando você investe mais tempo estudando a Bíblia você investe mais tempo conversando com Deus em oração e está mais no meio do povo de Deus adorando e glorificando a Deus você está também edificando um tempo para Deus não mais de mãos humanas mas fazendo com que a sua vida seja um tempo vivo para o Senhor e é essa a mensagem do Novo Testamento esse avivamento vivido pelo povo no tempo de Esdras hoje ele é vivido não mais porque há erguimentos de tempos de marcenaria ou de alvenaria mas sim porque nós somos erguidos como um tempo vivo ao Senhor e nós oferecemos o nosso corpo como o tempo do Espírito Santo por meio de comunhão com Deus intimidade com Deus na leitura meditação e estudo da Bíblia e na oração intercessão e comunhão com os santos faça isso e Deus vai abençoar a sua vida e aí a gente vai se encaminhando para o final da lição então nós vimos o movimento grande Deus na dedicação do tempo no tempo de Salomão nós vimos o movimento grande Deus quando há o reavivamento no período de Ageu e Islas e Neemias e a grande pergunta é e hoje? será que a Igreja de Cristo hoje na face da Terra está precisando de um avivamento espiritual? será que há pessoas no meio da Igreja que se dizem crentes que se dizem cristãs e que estão na realidade como mortos vivos como zumbis que andam falam comem batem palmas às vezes até cantam mas que não tem em si mesmo vida que já estão num automático orando de forma automática abrindo a Bíblia de forma automática vindo para a Igreja de forma automática assistindo ao culto e olhando aqui o que está nas redes sociais e prestando atenção somente de forma automática naquilo que é algo proforme sem vida sem envolvimento ele não está presente de corpo e alma ali mas ele está simplesmente cumprindo o rito e saúda as pessoas e veste camisa de crente veste blusa de crente veste casaco de crente está indo nos eventos de crente mas ele mesmo não tem comunhão com Deus e lá no Apocalipse tem uma advertência muito dura diz assim você tem fama de que está vivo mas na realidade está morto por fora está muito bonito tudo bem arrumadinho roupa de crente veste de crente igreja de crente Bíblia de crente mas por dentro não há uma alma de crente não há um coração de crente não há desejo de crente não há escolha de crente em Cristo Jesus e a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem mas não obedecem e a diferença não está somente em crer a diferença está em uma crença que gera uma reação de obediência de mudança de vida e de se adequar e se ajustar aos produtos divinos e aí Jesus deixou muito claro e eu quero chamar atenção para você nesta hora Mateus capítulo 22 versículo 29 tinha muita gente dizendo religioso na época de Jesus e Jesus falou para eles olha vocês ficam arrotando santidade arrotando comunhão com Deus dizendo que vocês são muito íntimos de Deus quando na verdade não conhecem a Deus e Jesus diz o erro de vocês está exatamente no fato de não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus então a pessoa diz que conhece a Deus mas não conhece padrão de Deus que é a Bíblia nem conhece a intervenção de Deus que é o poder de Deus e comunhão é conhecer e a Bíblia diz que um casal quando a Bíblia diz fulano conheceu ciclana um homem conheceu uma mulher significa ter uma intimidade uma comunhão carnal que envolve uma união física que é o maior nível de união que dois seres podem ter e aqui está dizendo que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor ter o nível de intimidade de comunhão física que nós podemos ter com o Criador que é dado através de Jesus Cristo que veio para reatar a nossa aliança com Deus e isso só se dá quando a gente conhece a Bíblia e aplica a Bíblia na nossa vida e fala com Deus e pede a Deus e vê a intervenção de Deus na nossa vida Deus quer sempre intervir por vezes nós que não abrimos a nossa vida para a intervenção de Deus lembre-se eis que estou à porta e bato se você e eu abrirmos ele vai entrar e vai cear conosco e nós com ele e para terminar eu gostaria de deixar uma frase aqui para você meditar que é do Tozer Tozer é um pastor americano que viveu no século XX e viu uma geração com muitas coisas que a gente está vendo hoje viu começar muitas das degenerações que nós estamos vendo na sociedade hoje e uma briga banal contraproducente idiota entre aqueles que se diziam espirituais porque oravam e aqueles que se diziam sábios porque estudavam a Bíblia e perguntaram para ele e Tozer falou eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado o que é mais importante ler a palavra de Deus ou orar e ele respondeu o que é mais importante para um pássaro a asa da direita ou a asa da esquerda e eu deixo para você a pergunta você é um pássaro de duas asas que estuda a Bíblia e ora que tem uma vida regular de estudo leitura e meditação da palavra de Deus e uma vida regular de oração e comunhão com Deus através de tempo de diálogo ou você é um pássaro de uma asa só ou pior você é um pássaro que não tem asa que nem ora nem lê a Bíblia eis que estou a porta e bato se você reagir bem se arrepender e voltar a ter comunhão com Deus e buscar a face do Senhor e começar uma vida de estudo da Bíblia e de oração de comunhão com Deus Deus vai entrar na sua vida e vai sarar a sua terra e vai produzir um grande avivamento e você vai experimentar o poder e a intervenção de Deus na sua vida mas a vida plena é só para aqueles que se arrependem se posicionam e continuamente buscam a Deus e mantém acesa a paixão pela Bíblia e pelo diálogo com Deus por meio de uma vida concreta de estudo da Bíblia e de oração Deus está te chamando para uma vida plena uma vida abundante uma vida cheia de Deus e Ele quer que você tenha comunhão com Ele e conheça Ele na intimidade e Ele está te chamando hoje está batendo a porta do seu coração que você abra o seu coração e deixe Deus entrar e faça a sua parte se você fizer a tua parte então Deus entrará e fará a parte dele e Deus Ele tem sempre medida recalcada sacudida e transbordante sempre vale a pena buscar ao Senhor tire esses três meses para ler mais a Bíblia para orar mais e para buscar mais o Senhor Deus tem níveis maiores de comunhão e intimidade com você mesmo você que diz ah não eu sou vivo espiritualmente prossiga é a ordem de Deus através do Oseias profeta bíblico prossiga Deus tem mais para a sua vida Deus tem novos níveis de intimidade Deus tem novos níveis de operação Deus tem novos níveis de milagres Deus tem novos níveis de experiências para a sua vida Deus tem mais vida que alcançar através da sua vida dê lugar ao Espírito Santo buscando a ele intensa e ininterruptamente aleluia e a palavra foi deixada para você para que você reaja reaja a essa palavra de hoje se você achou interessante coloque em prática e você vai ver quão maravilhosa será a intervenção de Deus na sua vida e quantos frutos você colherá quando você aplica a palavra de Deus está terminando a nossa aula da escola bíblica dominical desse trimestre é uma aula introdutória e é um convite para que você permaneça conosco essas três lições e caminhe conosco e que isso produza frutos de arrependimento na sua vida e produza bênçãos espirituais e eu te convido a abrir a sua revista você que não tem a revista nos acompanhe lendo aí pela tela que é a conclusão que ela diz o seguinte quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando se for preciso ele usará uma crise para isso usará circunstâncias adversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração conforme José capítulo 2 versículo 14 a sua exigência porém é que o seu povo se humilhe busque a sua face e se converta nos seus maus caminhos então o avivamento espiritual não tardará há um coração contrito e humilhado Deus não despreza há um coração sedento Deus não deixa de responder abra o seu coração e busque mais de Deus que Deus tem mais para ti que Deus abençoe a sua vida e até a próxima escola bíblica dominical se você tiver alguma dúvida deixe aí nos comentários nos chats que nós estaremos respondendo também nas próximas aulas que Deus abençoe a sua vida e te dê um ano novo cheio de Deus e para que o seu ano novo seja cheio de Deus você precisa se posicionar posicione-se e receba a novidade que Deus tem para trazer na sua vida já a paz do Senhor Jesus amém está terminada a nossa escola bíblica dominical do Senhor Jesus no lato e não 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 Obrigado.